Cheguei, pilotos! Tudo show com vocês? Primeira semana da temporada de Expedições 2024 aqui, chegou ao seu final. Vamos! Opa! Beleza de nada, Nintendo! Que coincidência, que bem no dia de gravar vídeo. Olha só, que ganhamos pela renovação do passe de ouro. 25, 10 rubis. Então vamos lá, desafios da temporada 2. A gente já cumpriu com antecedência. Já já vamos descobrir em que posição a gente ficou. Eu estava, a última vez que eu joguei o Mario Kart, eu estava em segundo. Então a gente tem aqui, né, aquelas tarefas bem tranquilas. A segunda semana e os eximes aqui. Galera, só falta mais esse. Se for um combo fantástico, 3.500 vezes. Estamos na batalha aí, na luta. Mais 48 dias, mas antes disso a gente vai conseguir. Ok. Hoje também eu vou lá para a loja gastar o que eu tenho de fichas aqui. Temos 831 fichas para gastar. E antes de encerrar essa temporada, eu gravo um último vídeo gastando, torrando as outras fichas que eu ainda vou economizar até semana que vem. Ok, permanecemos em segundo. Ainda bem. Ganhei o novíssimo Shy Guy amarelo, explorador. Vou jogar uma aqui com vocês, com ele. Shy Guy verde eu já tinha. Cano dourado. Asa delta de ouro. Show de bola. 20 rubis. Moedas, 1.500. Top. Show de bola. Eu ganhei o meu. Shy Guy amarelo, picareta. Shy Guy explorador. Bom, seguindo nas notícias aqui, galera. A primeira troca, uma temporada, está com 30% de desconto. O Shy Guy azul claro, explorador. Esse eu lembro que eu peguei com vocês no passado. A primeira troca, planador diamante angelical. Vamos ver se eu tenho depois e a gente já leva ele. E o que mais aqui? O Festival do Inverno está disponível até o fim dessa temporada. Ok. Então vamos lá ver se a gente tem esse planador diamante angelical. Galera, vamos testar ele aqui. Eu já verifiquei ali os pilotos, tá? E eu não tenho o Shy Guy amarelo. Eu não tenho o planador diamante. Eu vou comprar com vocês. Espera aí. Vamos achar aqui uma pista que ele esteja aqui nos três, nos pilotos bem de cima. Ok. Aqui na Copa Shy Guy. E a pista Ruínas. Planta Piranha 2R. Ele está disponível. Então vamos lá, galera. Fazer a nossa play aqui com o Shy Guy amarelo. Explorador. Vulgo, Shy Guy picareta. A habilidade especial dele é Martelo. Então ele é marteludo. Ele é topzinho, né? Não muda. Acho que muita coisa do Shy Guy azul claro. Explorador. Que eu não vou precisar torrar bilhetes para ganhar nessa próxima semana. Porque, né? Já tenho ele. Então vamos estar economizando nos bilhetes. Mas eu vou gastar uns rubizinhos aí lá naquele planador com vocês. E o resto a gente deixa para a próxima temporada. Que eu não me lembro agora qual que é a próxima temporada. Me lembra aí nos comentários qual que é mesmo? Ah, sim. Vocês não me disseram aí que posição vocês ficaram nessa primeira semana. Conta aí para mim. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Obrigado a todo mundo que já conseguiu deixar o likezinho. Vamos acelerar aqui com ele. Papizinho essa mochila dele, né? A mochilinha dele. Eu pensava se eles tivessem tido tempo, né? Se a Nintendo tivesse dado tempo. Eles criarem mais um negócio para a gente colecionar. Mochilas. A gente tem no Fortnite. Olha as mochilas diferentes. Talvez o novo Mario Kart eles coloquem. Vai saber. Piloto. Kart. Planador. E mochila. Meu Deus. É claro, a gente olha os pilotos pelas costas o tempo todo. Não faria sentido, né? Colocar uma mochilinha neles. Ou será que eu estou viajando? Seria só mais uma maneira da gente gastar rubis e dinheiro. Não era melhor, não. Comenta aí sua opinião. Estamos quase finalizando aqui. Aqui é Mario Kartitura. Aqui acaba rápido o negócio. Finalizamos. Olha que bonita a sua telita. Top. Ok, galera. Vamos agora lá para a loja. Antes da gente ir lá gastar nossas fichas, vamos pegar aqui o diamante angelical para coleção. Só bora. Lindaço. Esse diamante angelical é nosso relâmpago mais. Bom. Ok. Está na coleção. Ainda nos resta 89 rubis. Esse touro feroz eu já possuo ele. Quem sabe na próxima temporada eu consiga pegar um dos pilotos aqui que eu não tenha. Os karts aqui que estão por aqui. Eu pegaria esse de cano verde aqui que eu não tenho ainda. Se tivesse rubis eu pegava ele. E aqui dos planadores. Esses bulls aqui eu pegaria um deles. O que é isso aqui? É um sabonete? Ah, daquela pista lá do sabão, né? Balão sabonete rosa. Ai, como eu queria o Mario Kart 8 deluxe completo para jogar a pista do sabonete no Switch, cara. Mas é muito caro, mano. Não vale a pena para mim. Tá. Vamos começar pegando aqui esse cano dourado junto com vocês. 200 fichas torradas já. Bora! Estrelinha! Meu, que de bom! Oba! Culpa dourada, o corredor. Já temos. Nível 5. Agora vamos começar aqui com os canos verdes. Bora, 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 bora. Ok, característica veículo B. Vamos para o cano verde valendo 30 fichas. Estou cortando aqui a parte do loading, né? Que ele carrega. Demora um pouquinho para carregar. Ok, ponto veículo 3. Para vocês não perderem tanto tempo aí. Cano verde valendo 40 fichas. Só bora! Só vem 5 bilhetes de itens. Ok. Cano verde valendo 50 fichas. Vamos lá! 500 moedas, ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Cano verde valendo 60 fichas. Ai, disparei aqui antes de começar a gravar, galera. Foi mal, mas... Uau! 10 mil moedas! Muito bom! Valeu muito esse cano de 60, hein? Cano verde valendo 70 fichas. Vamos! Vem, 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 vem. Pontos de planador, ok. Cano verde valendo 80 fichas. Opa, cano dourado, galerinha. Vamos ver, vamos ver. Cano douradão, o que que vem? Limite pontos de piloto. Ok. Cano valendo 90 fichas verdes. Vem! Vem pra nós, vem! Vem! 3 rubis, valeu muito. Valeu, 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 Nintendo. Cano verde valendo 100 fichas. Eu acho que vai ser o último. E depois disso nós vamos ficar com 109 fichas. Vai! Uma coisa boa pra finalizar bem. Ok, limite pontos de piloto. 110 é o próximo. Então tem que continuar gastando, juntando fichas aqui pra fazer um próximo vídeo com vocês antes de encerrar essa temporada, galera. Por último, vamos torrar aqui. Conversível tipo verde. Na reta final aqui pro nível 8. Faltam mais 10 cartelas. Tá só aparecendo esse aqui pra mim agora, praticamente, porque o Lassarote GTI da Rosalina. Já completei tudo pro máximo. Vamos usar um bilhete aqui pra ver se aparece alguma coisa. Vamos ver se vocês me dão sorte aí. Ah, não deu. Não apareceu nada aqui de bom. Conversível tipo verde. Mais um. Logo, logo vai estar nível 8 e não vai aparecer mais nada aqui. Pra vocês aparece muita coisa aí de cartes baratos, né? Eu digo, né? Essas coisas de ouro aqui não vai demorar pra começar a pegar. Ok, jogadores. Eu estou em décimo aqui. Não vou me estressar porque eu já tenho essas coisas aqui. Ah, novamente você pega o Xhigai Picareta Amarelo, mas agora tem um Xhigai Verde ali. É a mesma coisa, né? Tranquilo. Já cumpri minha obrigação nessa temporada. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Antes do vídeo da próxima temporada vai ter um vídeo gastando mais o resto das fichas. Porque eu ainda vou juntar as fichas. Até a próxima, jogadores. Obrigado pela presença, pelo like. Fui. Tchau.